Então, estude sempre com livros atualizados, e de preferência não use as apostilas dos cursinhos. Nós temos muito material na internet, nós temos muito material que pode ser adquirido, nós temos muito material de boa qualidade, e geralmente as apostilas de cursinhos, elas não são o que há de melhor em termos de produção intelectual para os concursos. As apostilas são resumos feitos pelos professores, e por que você vai estudar com apostila feita por um professor qualquer, se você tem um livro feito por um jurista, por uma pessoa que tem mais gabarito, tem mais formação intelectual naquela área. Enquanto você está utilizando apostila de cursinho, enquanto você está utilizando material vencido, você pode ter certeza que aquele cara que vai ser aprovado está utilizando material atualizado. Então não corra o risco, não dê bobeira de utilizar material vencido, material velho.